Música Nossa saudação a todos, antes de entrarmos ao tema anunciado, lembrar aqui o nosso calendário sempre muito breve, né? Até porque a lembrança de hoje é de alguém que tem um trabalho magnífico na divulgação do Espiritismo, Caibar de Sousa Schuttel, né? Ele nasceu em 22 de setembro de 1868, no Rio de Janeiro, e veio a desencarnar em 30 de janeiro de 1938, na cidade de Matão, no estado de São Paulo. E ele, órfão aos nove anos, foi educado pelo avô, doutor Henrique Schuttel, e desde muito cedo dedicou-se ao estudo e ao trabalho. Conheceu o Espiritismo através de Manuel Calisto, e ficou tão assim impressionado e motivado, que muito mais do que estudar, ele realmente se tornou um baluarte da divulgação do pensamento espírita. Porque em 1904, ele fundou o primeiro núcleo espírita da cidade de Matão. E em agosto de 1905, lançou a primeira edição do jornal O Clarim, que circula até hoje, né? E também, em 15 de fevereiro de 1925, lançou a Revista Internacional do Espiritismo, que também é editada até hoje. Dão a nossa lembrança, e vale a pena conferir toda a produção de Caibá Schuttel, e também acompanhar, assinar o Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo. O tema hoje, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, como muitas vezes, frequentemente fazemos, repetimos alguns tópicos, porque entendemos que sempre há alguém pela primeira vez na casa espírita, e precisa entender um pouquinho, principalmente, quando as palestras referem-se ao Evangelho segundo o Espiritismo, para muitos dá a impressão que pudesse ser um outro Evangelho. E o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um foco bem definido, né? Porque as matérias contidas no Evangelho, no Evangelho, podemos dividi-los em cinco grandes temas, vamos dizer assim. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, e o ensino moral. Se as quatro primeiras têm sido objeto, assim, de até controvérsias, e algumas controvérsias muito perigosas entre os cristãos, perigosas porque enveredam por um teor que muitas vezes acabam anulando aquilo que é o principal, que é o ensino moral, né? E é nesse terreno que todos os cultos cristãos se encontram. Então, o ensino moral é o fundamental, é a joia do Evangelho, né? É a mensagem do Evangelho. Todas as crenças podem aí se abrigar. E se nós, se as seitas discutissem este ensino moral, seria assim a assinatura de que realmente não só não entenderam como estariam frontalmente contra a grande mensagem que o Cristo veio nos trazer. Então é sempre muito importante. Lembrando também que os Evangelhos, há estudos sérios e profundos, mas não existe uma cronologia nos Evangelhos. Não existe uma cronologia. Há estudos muito interessantes comparando-os, né? Porque há passagens que você encontra em todos eles, algumas outras, algumas outras referências têm só em dois dos evangelistas, outras só nos outros dois dos evangelistas. Então não existe essa cronologia. Por que que eu também digo isso? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo atende a algo que nós entendemos profundamente pedagógico. Não só teve a inspiração dos Espíritos, mas com certeza a visão, né? educativa do próprio codificador, o Allan Kardec, porque esta era a sua atividade principal, profissional, pedagogo. Então o Evangelho segundo o Espiritismo vai fazer o quê? Vai reunir exatamente a essência moral. E vai reunir isso em capítulos, e capítulos esses que guardam toda uma relação de, muitas vezes, de sequência, de conteúdo que tem toda uma ligação, um nexo entre eles. Porque, evidente, Jesus, dentro de toda a sua trajetória, ele, em muitos momentos, teria até repetido, eu não diria isso, na verdade, dado um novo foco a uma mensagem, ou melhor, poderia estar ampliando o conceito de uma mensagem conforme a comunidade a que ele estivesse se dirigindo. Então há passagens que têm a sua similitude, vamos dizer assim, têm a sua semelhança. E como, evidentemente, hoje, talvez, as pessoas leiam um pouco mais o Evangelho, porque, evidente, que tem muita gente que diz que lê, mas lê quase como uma obrigação, para não correr o risco de mentir, dizer que leu e não leu. Mas, e a gente entende que há uma dificuldade natural para quem não tem, vamos dizer assim, um gosto pela leitura e entender o contexto histórico, principalmente. Porque essa essência moral está dentro de todo um relato que dá esse contexto histórico, que é importante, claro que é, mas ele é só um suporte, que é importante, na verdade, essa contextualização histórica para a mensagem. É como se a gente, já que eu estou dizendo que a joia é o conteúdo moral, é como se fosse um cascalho. Então você, o Espiritismo separa a joia do cascalho e agrupa por sentido, por similitude. Então nós estamos aqui vendo hoje o capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem amar o próximo como a si mesmo. E como sempre faz, se utiliza dessas passagens que estão lá no Evangelho, isso é um dado muito importante nos dias de hoje. porque, evidente, sempre há uma boa intenção, mas muitas vezes a boa intenção acaba deturpando o sentido. Porque a gente vê muito hoje a adaptação dos textos evangélicos ao dia de hoje. Isso é um perigo, porque se não houver a devida relação de sentido de algumas palavras que eram usadas naquela época e hoje, pode se tornar um problema muito sério. Então, por uma questão ética mesmo, o que faz o Espiritismo? Separa essas passagens evangélicas que traz de evangelhos consagrados, traduções consagradas, e preserva esse texto no seu sentido. E depois, sim, traz as suas explicações, traz a sua visão segundo o Espiritismo. E o Espiritismo, evidentemente, não é o tema de hoje, mas para aquele que acompanha regularmente vai chegar a esse momento, o Espiritismo vem preencher no tempo histórico ou realizar no tempo histórico a profecia de Jesus em relação à sua própria mensagem. Porque ele disse, muito próximo, inclusive, de enfrentar o seu calvário, preparando os apóstolos, disse, é necessário que eu me vá, mas eu vou pedir ao Pai para enviar o Consolador, o Espírito de verdade, que estaria relembrando a mensagem no seu conteúdo original e trazendo, inclusive, algumas chaves de compreensão que não eram possíveis a nós entendermos naquela época. Por quê? Porque a humanidade ainda, do ponto de vista intelectual, tinha todo um caminho a percorrer. E hoje, então, nós estamos melhor qualificados para entender em profundidade a mensagem e a atualidade da mensagem de Jesus. Por isso que ele vai dizer. Então, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Este capítulo, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, ele se introduz com alguns tópicos relatados em Mateus, Lucas, Mateus de novo, e nós vamos separar em Marcos também, vamos separar apenas alguns por conta do nosso tema. Por exemplo, estando lá em Mateus e mesmo em Lucas. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazeio também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. A lei, evidente, era a Torá e os profetas, todos os comentários em torno da lei judaica. Em Lucas, tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Também está em Lucas. A mais conhecida, talvez, de todos nós é que está relatada em Mateus. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca, alça dos seus, juntaram-se em conselho e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse, amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos contém toda a lei e os profetas. Jesus veio, na verdade, atualizar a lei de Moisés. Quem cumprir, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, automaticamente está cumprindo os dez mandamentos. Mas os dez mandamentos surgem primeiro para atender uma condição de compreensão do espiritual da humanidade daquela época. Eles não tinham uma sutileza e uma sensibilidade. A condição de compreensão das coisas ainda era muito bruta. Então, por isso que os dez mandamentos vêm bem dentro do não. Não faça isso, não matarás, não roubarás, é tudo não. Passado um tempo, evidente que Moisés enfrenta principalmente ainda o paganismo, Jesus vai surgir quando o paganismo está, vamos dizer assim, definhando. Ou seja, na verdade, a humanidade já estava moralmente, intelectualmente, se a gente pode dizer intelectualmente, preparada, amadurecida, sensibilizada para essa atualização dos dez mandamentos. Por isso que ele traz esses dois mandamentos contém toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. mas ele veio mais, fazer muito mais do que isso. Ele veio efetivamente exemplificar e trazer para nós a compreensão da lei maior da vida, da lei do qual Deus faz a sua criação, da maneira como Deus cria. Porque quando ele realmente enfatiza amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, entender inclusive que a concepção de Deus no cenário mosaico era uma coisa do tipo ainda olho por olho, dente por dente, quer dizer, nós tínhamos uma visão de um Deus ainda que castigava. Ele na verdade veio mostrar que a gestão da criação, a própria criação e a sua gestão se faz através do amor. Esta é a lei maior e todas as outras leis são subdivisões, inclusive essas que a gente coloca como as leis científicas da matéria. porque Deus cria tudo e a todos, portanto, tudo está sobre o regime de suas leis. É assim que Deus faz a gestão da criação, através do processo das suas leis. Então, é muito interessante que é a partir daí que nós começamos a ser sensibilizados para essa lei do amor e também entender Deus como Pai. E aí, então, começamos um resgate de toda uma visão que nós sempre tivemos. Evidente que precisamos ter uma compreensão de algo mais para entender esse processo. E aí, nesse capítulo, nós temos a instrução do Lázaro, principalmente, que vem mostrar e, de alguma maneira, desenvolver todo um conceito que Jesus nos traz sobre a lei do amor. Nós estamos num processo evolutivo. Nós somos todos criados simples e ignorantes. As leis de Deus visam propiciar a todos indistintamente, sem nenhum privilégio que cada um saia dessa simplicidade e ignorância e atinja estágios que a gente nem pode imaginar de iluminação. Talvez, né, o parâmetro maior para nós é o próprio Jesus. É absurdo o que eu estou falando? Não, foi ele que disse, né, filhos de Deus, vós sois deuses, deuses somos. E ele mesmo vai dizer, tudo o que eu faço, vocês podem fazer e ainda mais. E é evidente que o nosso, nossa inteligência, o nosso bom senso já desenvolvido, vai se perguntar, como? Como? Como isso eu vou conseguir isso? E aí, então, esta, como Lázaro coloca aqui, esta é uma outra grande lei que é a incumbência do Espiritismo fazê-la, difundi-la entre todos nós, entre o mundo cristão principalmente. Porque, como realizar isso numa única vida? Na verdade, a reencarnação ou a ressurreição, como eles se referiam, e eles não tinham uma visão ainda muito clara disso. Há muitos diálogos interessantes contidos nos evangelhos, porque eles já tinham essas ideias. E, muitas vezes, na conversa com Jesus, está aí nos evangelhos, muitas vezes ele está lá conversando com os companheiros, e eles perguntam, ele mesmo, Jesus, pergunta, quem dizem que eu sou? Porque ele percebe a conversa deles todos. Então, aí tem um diálogo muito interessante, mas, num determinado momento, desse mesmo diálogo, alguém muito perspicaz, perspicaz, vai dizer assim, Jesus, as escrituras dizem, já que você é o Messias, o anunciado, disseram que o Elias é que estaria lhe anunciando. E aí, então, está lá a referência. Jesus vai dizer que Elias veio e fizeram com ele o que quiseram. E fica claro para todos eles que foi João Batista a reencarnação de Elias. E, inclusive, a morte do João Batista, decapitado, tem toda uma ligação com o Elias, porque o Elias, lá no Velho Testamento, foi um grande médium, mas ele usou esse poder de uma maneira muito inadequada. Ele fez morrer muita gente decapitada. Então, ele estava resgatando o próprio passado, inclusive. Era o Elias reencarnado. Então, o Espiritismo vem, agora, dentro do quê? Do próprio, do movimento mais pujante da inteligência humana, que é o iluminismo, trazer para nós, com as armas ou as ferramentas do próprio conhecimento humano, focar e pesquisar os fenômenos que ocorriam no mundo inteiro, como se fosse um segundo Pentecostes. Quem tem o hábito de ler o Evangelho sabe que o Pentecostes foi uma grande manifestação espiritual de muitos médiuns falando muitas línguas e aqueles que não entendiam, outros traduziam. Então, para o surgimento do cristianismo redivivo, a espiritualidade também vai promover uma grande festa. E, evidente que o foco mais forte dessa manifestação fenomênica foi na França. Por quê? Porque a França era, naquela época, a capital cultural do mundo, o berço do iluminismo. Um movimento cultural que, vamos dizer assim, a gente vive os reflexos desse movimento cultural até hoje. No momento, inclusive, que aquilo que é o conhecimento humano definitivamente se desgarra do poder religioso que, de uma certa maneira, travava o desenvolvimento intelectual e como seguros de que não poderiam ser mais atingidos, quem lê os relatos dessa época vê as festas, os saraus intelectuais e eles diziam agora nós vamos matar a Deus, mostrar que Deus não existe. Isso é muito sério, gente, porque nós não conseguimos avaliar ou ainda começamos agora através da psicologia a entender o nosso inconsciente profundo. Então, nós temos fundamentados em cada um de nós conceitos que estão estruturados, que nos dão base, que nos dão fundamento, que nos dão equilíbrio. e um desses conceitos é exatamente essa nossa relação com o Criador, com quem nos criou. Então, isso a gente vem estruturando ao longo de muitas encarnações. Quando então surge um movimento que diz que vai abalar isso, a espiritualidade promove todo aquele fenômeno e Kardec então vai buscar através da pesquisa, do raciocínio, da observação, trazer a ciência espírita que trata justamente dessa relação. Até porque a reencarnação é uma lei biológica da vida, como nascer e morrer. Nascer, morrer, renascer tantas vezes quantas forem necessárias. Na verdade, gente, e olha, só para dar uma referência bem breve, Amit Goswami é um físico teórico bastante conhecido, ele já esteve duas vezes no programa Roda Viva da TV Cultura, por exemplo. Ele vem da cultura hindu e ele nem era propriamente um religioso lá na Índia, ele destoava um pouco da família, do próprio pai e os irmãos, porque o foco dele sempre foi ciência, mas ele inclusive vai revelar nesse programa que ele tinha um sonho recorrente e ele através do desenvolvimento da física quântica, hoje ele é uma pessoa que confirma a reencarnação. Então vejam que o espiritismo, na verdade, vai resgatar cientificamente uma verdade que já é conhecida da humanidade a mais antiga inclusive, porque a percepção dessa entrada e saída nas muitas moradas da casa do pai, das muitas dimensões, é um movimento natural, a gente creia, creia ou não creia, saiba ou não saiba, está sujeito a ele, mas de tanto entrar e sair, chega uma hora, o psiquismo do espírito que ele leva com ele, ele está sempre agregando esse conhecimento através de muitas vidas e aquilo vai amadurecendo, chega uma hora, ele percebe esse movimento. Não tenho dúvida, todos vocês que estão aqui com maior ou menor consistência estão dentro desse processo, nada acontece por acaso, tudo é fruto de um conhecimento, de um amadurecimento, como está lá no evangelho, a cada um segundo as suas obras. E por que é importante trazer esta verdade agora? Primeiro, porque nós estamos já melhor preparados para entendê-la. Porque a lei do amor, que é a lei maior da vida, nós, na medida em que nossa inteligência vai se desenvolvendo, nós começamos a perceber, sentir a lei do amor, mas nós tomamos um impacto muito grande com a nossa realidade existencial neste planeta, que dentro das muitas moradas da casa do pai, é uma das muitas escolas, e é uma escola que é das mais inferiores. E ela está ajustada à natureza dos seus alunos, que somos nós. Nós estamos no princípio de uma escada evolutiva, vamos dizer assim. Então, nós temos a necessidade ainda, por conta do quê? Do orgulho e do egoísmo. Nós temos que experimentar daquilo que nós provocamos em torno de orgulho e do egoísmo, porque isso só gera sofrimento. E se a gente tem alguma dúvida, a gente vai experimentar na própria pele, através das reencarnações, o resultado do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Então, a reencarnação nos traz a verdade, porque o amor precisa da verdade. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Porque é um choque, como é que nós entendemos muitas conceituações de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quando a gente vê o panorama que a gente tem ainda na Terra. Mas vocês não tenham dúvida, a lei divina se fará cumprir, como está dito lá, até o final dos tempos, nós estaremos compreendendo, porque o que o pai quer é a morte do pecado, não do pecador. E a reencarnação, inclusive, além de ser um instrumento da justiça divina, porque sem reencarnação não tem como explicar a justiça divina, mas é uma justiça misericordiosa, que vai nos dar a chance de reconhecer o erro e reformá-lo, ressignificá-lo, diríamos hoje, dentro dos conceitos novos da psicologia. Porque é cada um segundo as suas obras, sim, sim, não, não, não há como fugir da lei, até porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, mais do que nunca, precisamos entender o presente da vida e valorizá-lo. sobre todas as formas possíveis, criarmos as estratégias pessoais, porque cada um tem um histórico. A vida que a gente vive hoje, podemos não gostar, mas é algo que nós construímos. Ninguém é um azarado, ninguém tem sorte ou azar, ninguém está sendo injustiçado, nada disso. Estamos vivendo, colhendo o que plantamos. Queremos ter uma colheita diferente, precisamos melhorar a semeadura. E conheça a verdade, a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, nós podemos efetivamente começar a praticar a lei do amor. É claro que aquela lei do amor que Jesus nos coloca, ainda está muito distante da nossa realidade, mas a gente pode começar por tolerar-se, ter paciência, e principalmente perdoar. Se nós não transitarmos por aí, nós efetivamente não vamos reunir as condições inclusive de mérito e ter um dado importante. Se tudo isso é importante, ela é mais importante agora. E por que que é mais importante agora? Porque a espiritualidade tem um planejamento. Dizem os amigos espirituais, respondendo a Kardec, que nós efetivamente buscamos, tentamos configurar aqui na nossa vida humana, na nossa vida em sociedade, aquilo que nós visualizamos no plano espiritual. Então, aqui é uma cópia imperfeita desse processo. então, há um planejamento, há um tempo, como diz o Salmos, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de guerrear, há um tempo de paz. Então, se nós aqui fazemos planejamentos corporativos para os próximos 50 anos, a espiritualidade faz para os próximos 500 anos, para os próximos 5 mil anos. Então, nós estamos vivendo tempos anunciados, que está lá no Apocalipse, que quer dizer revelação, que quer dizer revelação, não é destruição. E a gente precisa entender destruição, que acontece como lei de transformação. Então, a gente está nesse processo, e é mais do que nunca época da gente estruturar na nossa fé, porque a fé é um sentimento inato, eu costumo dizer que é a marca do pai em nós, a marca do criador na criatura, a fé inerente ao ser humano, mas como a nossa inteligência se desenvolve, ela não se sustenta se for uma fé ingênua, e essa é a grande proposta do espiritismo, de uma fé raciocinada, e dotado dessa fé raciocinada, nós vamos compreender que se não tivermos caridade para conosco mesmo, e para todos os que convivem conosco, nós não teremos salvação, e se a gente está vivendo tempos anunciados, quer dizer que estão sendo separados o joio do trigo, e como diz lá, até por mérito daqueles que estão tentando, aqueles que não estão tentando, chegará um tempo que eles não atrapalharão mais aqueles que estão tentando, e portanto serão deslocados pela misericórdia divina, serão levados para uma das muitas moradas da casa do pai, para terem uma nova chance, então sairemos da escola de provas e expiações para a escola de regeneração. Bom, e é chegado o momento então de podermos participar, quem tiver alguma pergunta, o microfone será levado. Boa noite. Como você discrimina o maior o maior grau de iluminação? Eu diria a você que o o maior grau de iluminação que eu reconheço é aquela informação dada pelos espíritos, porque o Kardec interessante que ele vai numa sequência lógica perguntando aos espíritos e ele inclusive faz uma pergunta dentro de um foco muito interessante da nossa atualidade. na nossa atualidade nós desenvolvemos um conhecimento chamado neurolinguística é um estudo baseado em como processa-se a informação na nossa mente no nosso cérebro então é muito natural nós escolhermos a melhor maneira de você aprender adotar um modelo um formato então algumas situações se transformam nisso para a gente é a proposta da neurolinguística Kardec faz uma pergunta nos idos de 1857 dentro desse foco de uma extrema atualidade qual o modelo e guia para a humanidade e eles respondem vede Jesus para mim o maior grau de iluminação que a gente pode visualizar é Jesus Jeter boa noite quando você fala amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a ti mesmo temos também amar os inimigos que nem dizem também além disso tudo ser uma base religiosa é aquele aquela outra passagem de Jesus que ele fala reconcilia com teu adversário enquanto está a caminho né porque a hora é agora né de você perdoar reconciliar porque depois quando for para o outro lado se não fizer isso a coisa pode se complicar é isso que eu queria que você falasse sobre isso ok obrigado aí pela questão antes eu queria fazer uma um tópico aí você falou assim sobre como se essa de amar aos inimigos essa informação como um conceito religioso eu queria destacar que cada vez mais nós vamos perceber que o que Jesus nos traz é muito mais do que religião é ética cósmica ética espiritual ética cristã por que? porque religião é meio religião não é fim o nosso fim é chegar a Deus nosso pai religião é o caminho que cada um escolhe para chegar lá né e então é muito mais do que isso agora a referência é importante porque na verdade tudo o que nós fazemos está sobre as leis de Deus então tudo o que nós fazemos toda ação tem uma reação lei de ação e reação aquilo já que o conceito indústria estabelecia de karma então cada um de nós tem um karma individual e coletivo aliás é interessante eu costumo dizer que isso é uma das belezas do processo de gestão divino é cada um segundo as suas obras quer dizer o que você vive é construção sua mas nós não conseguimos viabilizar o nosso caminho se não for junto com os outros olha que coisa linda e evidentemente como dizem os espíritos académ que ninguém progride a não ser na vida de relação então nós devemos pautar as nossas relações por essa ética por esse amor por quê? porque as situações mal resolvidas sempre estarão nos buscando nada fica mal resolvido pra trás quando a gente diz ah reconcilia-te com teu inimigo tá bom eu vou lá movido por novas luzes uma nova compreensão um sentimento que ainda não é amor mas eu consegui vencer boa parte do meu orgulho do meu egoísmo né entendo que a violência esse processo só vai gerar mais dor mais sofrimento eu quero dar um basta isso e vou ao meu inimigo né e peço perdão pra ele muitos de nós não faz isso porque ainda pensa né e com justa proporção de que talvez o inimigo não esteja nessa mesma nesse mesmo diapasão que nós né não atingiu o mesmo grau de compreensão e vai no mínimo debochar ou fazer qualquer coisa né como disse essas relações elas vencem a morte se o amor vence a morte o ódio também então boa causa de muitas obsessões complexas e terríveis estão relacionadas com essas contendas que nós realizamos aqui que prosseguem só que é o seguinte quando você está sinceramente motivado envolvido por esse sentimento se não é de amor mas começa a ser mais fraterno e solidário e vai se reconciliar você espiritualmente você quebra o vínculo essas cobranças não te alcançam mais porque você quis ele não quis problema dele então ele vai amargar o ódio dele porque eu estou aqui disposto a me refazer com você vamos tentar refazer essa relação você não deseja aí eu vou como diz a gente vai entregar para o pai fica pela justiça divina porque a justiça desse vingador não mais me alcançará obrigado A CIDADE NO BRASIL